Pois é, amigo de Bia Miranda, ficante, amigo, colega, sei lá, postou uma foto aqui, abraçado com a mulher aqui, ó, tá vendo o cabelo aqui, abraçado, ó, abraçado com essa mulher. Aí depois ele posta uma foto, e na foto ele com o pé, mais outro pé, com dois pés ali, sapato vermelho, calça listrada, meia branca, ele posta essa foto, coloca aqui, meu tênis serviu nela, aí é foda, meu tênis serviu nela, aí é foda, entendeu? Aí o que acontece? Minutos depois, ela é flagrada com o mesmo tênis e a calça, e olha ela aqui, afilandou pra Bia Miranda? Eita, esse é o segundo Léo Dias, gente, afilandou, olha lá, ó, afilandou rápido, né, mas as coisas andam rápido pra Bia assim, ó, pá, ela trocou o Gabriel com o Buarca assim, ó, pá, agora trocou o Buarca assim, supostamente, né, pá, mas pra bom entendedor, meia palavra basta, aliás, meias imagens basta.